Muito bem, vamos então conhecer a categoria Games Classic Bodybuilding Open. Falcão ou Marcelo podem falar melhor sobre essa categoria depois. Vamos lá, primeiro atleta dessa categoria, número 25, Francisco Ferreira Júnior. O cara tem 32 anos, 1,73m, pesa 74 quilos. O próximo é o Everton da Silva Fernandes, o Everton tem 36 anos, 1,75m e pesa 76 quilos. Número 27, João Camelo Neto, 31 anos, 1,84m, 88 quilos. E fechando essa categoria, o quarto e último concorrente, número 28, Juvenil Machado Parreira Júnior. Ele tem 37 anos de idade, 1,69m e pesa 69 quilos. São esses os atletas. Ok, senhores, sejam bem-vindos ao Campeonato Estadual Goiano 2019, IFBB Goiás. Com a palavra, o órgão internacional, o diretor de arbitragem da IFBB Goiás, Marcelo Rezende. Boa tarde, de frente para os atos. Um quarto de volta, lado direito para os atos. Lado direito, lado esquerdo para os atos, desculpa. De frente para o atos. Um quarto de volta, lado esquerdo para os atos. Lado direito, lado esquerdo para os atos. Duplo bisnis Extensão dos dorsais Feitoral regular De volta, de volta para os atos Extensão dos dorsais Melhor lado De frente para os atos, abdominais e coxa Ok, semi relaxados Atleta, 28, 27 Passa atrás Atleta, 26, 25 Para o lado de cá 27, 28 Passa para lá Duplo bisnis Estensão de dorsais Peitoral melhor lado De costas para os atos Duplo bisnis Estensão de dorsais Estensão de dorsais Melhor lado Abdominais e coxa Correio Correio Fica no palco, sou atleta 25 Na sua coreografia individual Correio A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA